O objetivo de ser inclusivo, interativo, participativo, para que a gente possa de verdade construir soluções para os próximos 20 anos da cidade. Todos que estão aqui nessa praça, independentemente da sua posição social, da sua posição política, da sua posição religiosa, todos vocês têm o mesmo objetivo que nós do Desenvolve Angra, ver a nossa cidade prosperar, ver a nossa cidade progredir, ver a população da nossa cidade receber aquilo que ela merece. Então esse é o objetivo do Desenvolve Angra, é um espaço apartidário, não tem um condão de ser um partido político. Evidentemente todos sabem, e eu não posso ser hipócrita e dizer que eu sou um agente político. A medida que a sociedade participa, a medida que a sociedade elabora, a medida que a sociedade coloca as mãos na massa, nós vamos sobrar para que essas políticas sejam políticas de Estado, independentemente de quem seja o governo. Então esse é um dos nossos objetivos, criar uma carteira de projeto para os próximos 20 anos de Angra do Rio. Esse é o nosso objetivo, e o Pacto por Angra. E isso é o ousado quando ele fala do futuro e para os próximos 20 anos. O que errado seria se ele falasse para os próximos 4 anos? Oi amigo. Tiquete. Boa noite.